Esse aqui é o maior leiloeiro do Brasil. Consórcio liderado por construtora de rodovias, vence o segundo leilão da PPP, que é a Parceria Público-Privada das Escolas em São Paulo. Ele já tinha feito o primeiro leilão, onde ele vendia a concessão de 17 escolas para construir e administrar. E agora, na segunda-feira, ele conseguiu leiloar mais 16 escolas. A líder do consórcio é a Agrimata Engenharia, que é uma empresa especializada em construção de rodovia. Eu não sei o que ela quer administrando escola, mas ok. Também faz parte do consórcio ou uma empresa que venceu o consórcio de privatização dos cemitérios de São Paulo. Ou seja, uma empresa que faz gestão de cemitério e vai fazer gestão de escola. Imagina a comissão desse leiloeiro, hein? Após conseguir derrubar a liminar que impediu o leilão da PPP do ensino, o governo Tassísio realiza hoje pregão com mais 16 escolas. O modelo oferece à construção e à administração a iniciativa privada, enquanto a parte pedagógica segue pública. E é aquela lógica sempre da privatização. Você sucateia, deixa ruim, deixa ineficiente, para depois vender barato, a empresa, o consórcio compra, e aí diminui os custos, cortando empregos, cortando recursos, aumenta o lucro e depois se livra. Você está de brincadeira que o consórcio nem sequer é formado por empresas do setor de educação. É muita sacanagem. Vende tudo barato e depois, ó. É um toma lá da cá, porque depois nas eleições ele é financiado por essas empresas. E para brindar ainda mais esse leilão, ainda houve uma pancadaria contra estudantes secundaristas, para deixar tudo mais especial.